Hello guys, Ed Sump aqui, é o Roné de Mascena da English Experience e hoje eu trouxe mais uma Slang Tip, uma dica de gíria pra você. Sabe quando você vê uma pessoa realmente incrível que arrasa fazendo alguma coisa que ela faz? Como é que você fala isso, que a pessoa arrasa naquela profissão, naquele trabalho, naquela ação que ela está executando? So, check it out! A gíria correta é Slay. Slay tem essa ideia de falar que a pessoa arrasa. Então, quer ver um exemplo numa frase? Cristiano Ronaldo doesn't just play soccer, he slays. Então, eu estou falando o seguinte, que Cristiano Ronaldo não apenas joga bola, mas ele arrasa, ele é incrível, ele detona, ele destrói. This guy is unbelievable. A ideia de Slay é essa. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Se está vendo esse vídeo no YouTube, se inscreva no meu canal no YouTube. E marca aí no comentário algum amiguinho seu que você acha que ele detona, alguém que joga bola, que faz alguma coisa incrivelmente bem, pra ele também ficar sabendo que ele detona, que ele é um fera nisso daí. Ok? See you! Bye bye!